Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos trabalhando o nosso workshop de férias com exercícios de chão da técnica clássica, tá? A gente tá fazendo aula de barra-sol. Meu nome é Fernanda Ciotti e eu sou educadora de balé clássico da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Bom, esse é nosso último vídeo de workshop de férias. Trabalhamos vários exercícios. Então, nesse último vídeo eu resolvi que eu vou falar para vocês o que vai acontecer e enquanto eu estiver demonstrando, eu não vou falar nada, tá? Porque eu quero que seja um vídeo para finalizar todos os exercícios. Então, vai ser só um alongamento bem basiquinho com uma música para relaxar, para a gente finalizar o nosso workshop de férias, ok? Vamos alongar? Tchau. 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 Tchau.